Fala rapaziada, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, humildemente, venham pedir o seu like. É de graça, não custa nada a vocês e ajuda bastante na divulgação do meu trabalho. Vocês estão na Central do Futebol e essas são as principais notícias das últimas horas. Luiz Felipe negocia com o Cruzeiro. A princípio, o zagueiro de 29 anos chegaria para o empréstimo. O jogador já foi liberado pelo Santos para procurar outro clube. Carlos Soler de saída do Paris Saint-Germain. O meio espanhol não corresponde às expectativas criadas após a sua contratação. A Juventus está de olho na situação do atleta e prepara uma oferta para tirá-lo do clube francês. O atacante, Marcos Churran, é um dos principais alvos do Bayern de Munique no mercado para a próxima temporada. Atlético de Madrid e Barcelona também tem interesse na contratação do jogador. Atualização sobre Arthur. O Palmeiras sinalizou ao Red Bull Argentino que irá formalizar uma proposta por Arthur ao final do Paulistão. O jogador está avaliado em 10 milhões de euros, cerca de R$ 55,6 milhões pelo Massa Bruta, que reduziu a pedido inicial de 15 milhões de euros, cerca de R$ 83,32 milhões. Uma rápida pausa para avisar a vocês que se quiserem receber essas notícias em primeira mão, sigam a página do canal lá no Instagram. O link estará no primeiro comentário fixado desse vídeo. O Ian Alvarez vai assinar uma extensão de contrato na próxima semana com o Manchester City. O contrato será até 2028 e o jogador receberá um aumento significante de salário. O nome do centroavante Andrés Wombergar, do São Lourenço, vê a tona na cúpula do Atlético Mineiro. O argentino naturalizado esloveno tem contrato até o fim da temporada e viria para ser o substituto ideal de Hulk. Vasco Santos, Grêmio e Botafogo Internacional também têm interesse na contratação do jogador. Milan continua mantendo contato com o meia ao ar do Lyon. O Vasco tem interesse na contratação de Matias Abaldo, de 18 anos. Os cariocas fizeram uma proposta que não atendeu às expectativas do Defensor Sporting do Uruguai. O Shima Vortz, clube japonês, recebeu consultas do São Paulo Cruzeiro Atlético Paranaense Grêmio por empréstimo do zagueiro Kaká até dezembro com opção de compra. Os asiáticos não têm interesse em negociá-lo nesses moldes. E olhe técnico do Milan sobre Brahim Dias em empréstimo do Real Madrid até junho. Ele é um jogador completo e estou feliz por trabalhar com o Brahim. E sinto que ele está feliz aqui no Milan. Veremos se ele vai continuar. Arsenal Liverpool e Manchester United de Newcastle estão entre os clubes ingleses interessados na contratação da mais nova revelação do Lille, Carlos Balebar. Além dos clubes da Premier League, Milan, Juventus, Nice e Mônaco também mostraram interesse no volante camaronês de 19 anos. Balebar é avaliado pelo Lille em cerca de 30 milhões de libras. O Jottenham tenta a contratação do goleiro Pickford do Everton para a próxima temporada. Leandro Paredes não agrada e deve deixar a Juventus no final da temporada para retornar ao PSG. E no disparado do campeonato italiano, o Napoli está considerando a contratação do atacante Ademola Lucman de 25 anos da Atalanta como um possível substituto para Vitor Oseman. O Oseman de 24 anos tem sido fortemente associado a uma transferência para a Premier League. Lucman soma até o momento nesta temporada 14 gols e 5 assistências em 27 jogos. O Atlético de Madrid da Espanha tem interesse na contratação de Roberto Firmino. O Alguém tem interesse na contratação do goleiro Emiliano Martínez do Aston Villa para a próxima temporada. O clube inglês deve fazer uma proposta pelo jogador de 30 anos em breve. O argentino foi eleito o melhor goleiro do mundo no prêmio The Best da FIFA. Carlos Augusto, ex-Corinthians, aparece em lista de laterais que estão no radar do Milan para substituir Fodebalo Churri. O jogador é líder em participações de gols, 7, entre todos os defensores do campeonato italiano nesta temporada. São 4 gols e 3 assistências. O PSG pretende pagar a multa do Haaland, que é de 200 milhões de euros, cerca de 1,1 bilhão de reais. Porém, o plano de contratar o norueguês é apenas em 2024, já que o foco do momento é garantir as renovações de Lionel Messi e Sérgio Ramos. O Inter Miami dos Estados Unidos está disposto a fazer qualquer sacrifício, principalmente financeiro, para contratar Lionel Messi na próxima janela de transferências. O PSG voltou a oferecer Neymar a clubes ingleses. O Newcastle está de olho na situação do craque brasileiro e pretende sentar-se com o clube francês para falar sobre o jogador.